Esse aqui é carro de um milhão no Brasil, gente. Aí você, pra ligar, você tem que vir aqui, ó. O barulho já é bacana. Ali a gente já tem uma tela toda touchscreen, que a gente pode trocar também. Lindo, 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 lindo. Entramos aqui, a gente tem acesso a isso aqui, ó. Olha essa visão. Meu irmão. Modo esportivo. O cheiro de novo desse carro aqui tá incrível. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Se você tá chegando agora, eu peço uma chance que você se inscreva aqui nesse canal. É de graça, o seu like, o seu comentário. Ajuda demais aqui no meu Instagram. Rodrigo.Veronese. Galera, eu vi um ante vocês. Tá perguntando que barulho é esse? É o ônibus que tá passando, né? Pra pegar a galera. Olha só a chiqueza do ônibus aqui. O ônibus público mesmo, né? Aqui tem um ponto de ônibus, ó. E ele tem a bicicleta na frente. Dá pra você colocar a bicicleta. Ele tem suspensão a ar, ó. Tá vendo? Ele desce, levanta pra ficar mais viável pras pessoas entrarem. E olha, você paga ali mesmo. No início mesmo, né? Você paga a passagem. Então, bem legal. Rapaziada, eu tô aqui na GTS. Apenas com o teu passaporte. Independente do tipo de visto que você tenha. Isso não influencia em nada. Então, se você tem um passaporte aí, conta em banco. Que é a coisa mais fácil de abrir aqui nos Estados Unidos. No primeiro dia você faz tudo. Você chega aqui e você já sai com o carro no mesmo dia. Tem carros desde os populares selos Július até os carros esportivos. Se você tiver o carro que você deseja, eles vão atrás e buscam pra você também. Rodrigo, eu quero um Honda Civic. Quero uma SUV. Eles vão atrás e pegam pra você. Bem, pessoal. Hoje eu quero mostrar pra vocês seis carros que vocês me pediram muito nos comentários. Por isso que é importantíssimo demais você sempre comentar. Eu selecionei os carros pra vocês que mostrei no Instagram. Você vai ver o absurdo que é a diferença do Brasil com os Estados Unidos. Mesmo na inflação. Aqui os carros aumentaram o valor. No Brasil também. Que eu fiquei sabendo que eu tava aí esses dias. Então, pessoal. Inflação aqui e inflação no Brasil. Esses carros eram pra estar muito mais barato. Mas é o preço de hoje. Vamos dizer assim. Não é culpa da concessionária. É culpa da inflação. Pessoal, eu já quero começar de cara pra vocês com esses carros que estão aqui na frente. Antes de mostrar as Porsches pra vocês. E vocês não vão acreditar o preço dessas Porsches. Eu quero começar mostrando pra vocês. Esse carrinho aqui. Olha que belezinha esse Audi. Vocês sabem que eu falo o preço de cara. Esse Audi aí. Mano, ele é muito bonitinho, né cara? Ele é um Q3 2018. Olha isso, gente. Apenas 45 mil milhas. 27 mil dólares. Se você pega esse carro aqui. Com teto solar panorâmico. Eu acho. Rodinha original do carro. S-Line. Olha que bonitinho, cara. Ó. 2.0. Vou começar abrindo pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a chave dele, ó. Tá vendo? Abre a lateral aqui, ó. Igual do Golf, praticamente. Vamos abrir agora a parte de trás dele, ó. Tem que segurar? Ah, tem que segurar. Apertar e segurar. Ó. Olha que coisa teteia. A gente começa por aqui, ó. Cheiro de novo, cara. Nossa, tá bem no vinho isso daqui. Vamos abrir aqui a lateral agora. Tá? Vamos abrir. Vamos abrir. Olha só a bancada em couro. A gente consegue ver aqui. Os detalhes desse carro aqui. Olha o tamanho do teto solar. Dois teto solar. Lindo, lindo, lindo. S-Line. Olha que bacana. Ó. Tudo elétrico. Ele é automático. O banco você consegue fazer regulagem toda por aqui no automático também. Tapetinho original Q3. Mas a gente pode entrar aqui e ver que ele tá lindo, 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 lindo. Além dos detalhes que tem aqui. Olha que bacana. Muito legal. Olha esse painel aqui. Tá ligado? Cara, a Audi é muito bonitinha, né, cara? Muito bonitinha mesmo. Olha isso. Automático. Guarda-copos. Tem um... Opa. Tem uma paradinha aqui, ó. De colocar. Achei pequeno. Mas tá bom. Que bom que deu mais espaço aqui. Então você liga através do botão. Aperta o freio. Lir o carro. E ali vai tá... Isso aqui eu não sei se guarda. Eu acho que ele deve guardar. Isso aqui ele tem espaço aqui o suficiente. Então ele deve... Sei lá. Entrar. Aqui tá o detalhe do volante. Vocês gostam de ver detalhes do carro, né? No painel também, ó. Painel bonitinho. Ele não tem o modo esportivo aqui pra você passar a marcha. Mas é muito bonitinho. Olha a visão que você tem. Só achei que perdeu um pouquinho na qualidade da tela. Poderia ser uma tela mais top, tá? É verdade. Então acho que perdeu qualidade demais. Mas você tem toda a navegação aqui no volante. Então esse carro aqui por R$27.000, você compra ele com R$45.000 milhas. Hora de ir lá do branco, eu venho pra outro branco. Mas essa Porsche aqui, meu irmão, eu acho que ela é 3.0, tá? Ele é 2015 por R$34.000 com R$88.000 milhas. Mano, você pegou uma Porsche por R$30... Putz, cara. Olha isso como tá bonitinho. Que motorzinho top, mano. Rodinha original. Olha isso. Ó. Motor turbo. Mas essa aqui é macaco turbo mesmo, rapaziada. Olha isso. Mano, que coisa mais linda. Imagina como que deve andar essa criança aqui. Deixa eu pegar e abrir. A chave já começa bonitinha pra caramba, né? Olha que chave bonita. Então vamos abrir? Isso. Olha que interior bonito, cara. Marronzinho. Olha isso, cara. Ele já tem aqui os compartimentos pra colocar as coisinhas. E tem um outlet aqui também, ó. Pra você ligar 12 volts. Tem todos os tampos cromadinho. Muito legal. Outros detalhes também. E você consegue fechar o carro só apertando um... Um clique. Né? Então você tem uma macaco turbo aqui. Isso sim é carro de verdade, rapaziada. Aí abrindo aqui... Vamos abrir primeiro aqui, né? O banco. Você já vê que ele é marrom. Airbag duplo. Ó. Os bancos tão bem pra trás. Nossa, o cara era bem grande que andava aqui, hein? Mas enfim. Abrindo aqui a gente tem... A parte do automático aqui, né? Tudo regulagem. Também você consegue regular todas as paradinhas aqui. O bancada você vê que é couro mesmo, né? Um painel lindo, maravilhoso. Olha esse teto. Panorâmico. E olha só. O que eu mais gosto desse carro aqui. Até o painel é revestido em couro. E olha a visão que você tem. Isso aqui que é uma 2015, tá gente? Olha aqui. Por 30 e poucos, cara. Tem a tela aqui, ó. Achei bacana. Detalhes em alumínio. O airbag bem duplo aqui. O reloginho do turbo. E você consegue também passar a marcha através... Aí, modo esportivo, desculpa. Aí, pra ligar, você tem que vir aqui, ó. O barulho já é bacana. Ali a gente já tem uma tela toda touchscreen. Que a gente pode trocar também. A tela. Tá vendo? Painel da Porsche. Eles já mudaram, né, rapaziada? A partir do modelo... A Macan... Não mudaram ainda o modelo. Mas a Cayenne... Já mudaram o modelo. Então, a partir de 2020, alguma coisa... Ela já é com painel diferente. Então, não tem mais esse negócio aqui. Já é tipo uma tela mesmo. E, ó. Que bacana. Vamos ver o barulhinho. Ó. Massa. Massa, 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 massa. Olha a visão, papai. Você deitar o bancão assim, ó. Aí tem um guarda-copos aqui. Com uma entradinha aqui e tal. E o legal é que ele também tem... Essa guia aqui fora. Para o pessoal de trás. Tem um celular gigantão. Olha que legal. Parece uma espaçonave, ó. Para você ter o controle de tudo aqui, ó. Muito legal. E é isso aí, rapaziada. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó. Vou até ler de novo para não errar. 34 mil dólares. Você compra um carro desse daqui. Pessoal, isso que a gente está numa inflação muito grande. Um carro desse aqui talvez era 20 e poucos mil dólares. Eu acho que o preço do carro vai mudar. Vai abaixar sim. Imóveis, acho que não. Mas eu acho que o preço do carro vai abaixar. Só que não tem data para isso acontecer. Pode acontecer daqui 20 anos. E pode acontecer daqui 5 anos. Então você não pode ficar esperando abaixar. Mas eu acho, na minha opinião, né. Eu tenho que ser honesto com vocês. Que a tabela dos carros vão baixar um dia, né. Porque isso aqui antes da pandemia era 20 e poucos mil, cara. É absurdo. Mas volto a falar para vocês. Não é culpa de concessionária. É culpa da inflação, do mercado. Aí até no Brasil. Quando eu fui comprar minha moto. Cara, a Hornet de 2012, eu acho. Estava em 2015, sei lá. Estava 40 mil reais uma moto, mano. O que custava 20 mil antes da pandemia. Então tudo subiu. Então não é culpa de ninguém, rapaziada. E agora eu vou mostrar para vocês, é lógico, né. Todo mundo está esperando. Vou ser bem sincero, rapaziada. Esse aqui é o mesmo motor do Golf GTI, tá. Essa daqui não. Essa daqui é 3.0 turbo. Depois vocês pesquisem para vocês verem se eu estou falando coisa errada aí. Essa daí está 56 mil dólares. Ela tem apenas 26 mil milhas. E ela é 2019. Olha que bonita. Que cor. Olha que tamanho da roda. Pneuzão. Top. Ó. Deixa eu passar um 360 nela para vocês verem. Roda original da Porsche. Bem bonita. Macan S. Aquela ali é Macan Turbo. Essa aqui é Macan S. Essa corzinha. Puta. Essa corzinha de azul calcinha aqui é outra coisa, né, mano. Então vamos mostrar a chave para vocês. As duas chaves, né. Mesma chavinha da Porsche, normal. Ó. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Que bonito demais, né. Olha isso. Vamos fechar aqui de novo. O teto solar é a mesma coisa. Esse interior é preto. Ah, esse aqui já tem um detalhe aqui, ó. Já aquele plástico duro, né. O som é da Buzz. Ó. Que bonito esse interior. Teto solar. Panorâmico grandão. De Porsche mesmo, né. Ó. Nó. Bancão andando sozinho ali, ó. Que bonito, cara. Ah, essa aqui já é bem mais sofisticada. Olha, já tem um painelzão. Olha, já tem um painelzão. Já mudado, já. Tá vendo? Olha que bonito, cara. Não sei se todas as S são assim. Mas eu vou estar ligando ela pra você. Onde tem aqui a chave pra ligar? Esse aqui aqui que ligar chave. Ah, que legal. Ó. Ah, press break. Ó, que barulho top. Ó. Que painelzão top, cara. Todo touchscreen, ó. Ó, tem CarPlay já. Mano, esse painelzinho da Porsche é top, né. Olha isso, gente. Olha esses detalhes. Espaço Nave também. Cheiro da Porsche, cara. Motorzão. E essa é a visão que você tem, mano. Modo esportivo também. Gostei desses slots aqui, ó. Legal. Tá vendo? Painelzinho top. Ó. Memorizador. Linda, 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 mano. Curti, tá? E é legal que você pega o carrinho, ó. E tira. Que legal. Essa aqui tá. E a cor dela, né, mano? Nem se fala. Uma das cores favoritas minha. De Porsche. E essa daqui. Ó. E vamos pra aquela ali, né, cara? Aquela ali tá muito lindinha demais, mano. Essa aqui, olha a cor dela, rapaziada. Precisa ter uma noção. Ela tá quarenta e cinco mil dólares e ela tem quarenta e três mil milhas. Esse carro por dentro é a coisa mais linda. Não, vou dar um passar um pano pra vocês, igual eu sempre passo mesmo, né? A roda original da Porsche. Top pra caramba. Olha isso, gente. Que legal. Ó. Tem um... Essa aqui é Macan também. Aquela... Olha que legal. Uma escadinha. Macan Turbo, Macan S e Macan também normal. Só que essa é Turbo. Acho que ela é quatro cilindros essa daqui. É isso mesmo. Ó. Apertou a mesma coisa, vai subir. A gente já consegue observar que é igual. Mas o interior desse carro aqui é o mais lindo de todos pra mim. Né? Vamos fechar aqui de novo. Olha que interior mais lindo esse daqui, rapaziada. Ó. Vou até abrir a porta de trás pra vocês terem uma noção. De espaço. Ó. Olha isso aqui. Olha isso, pessoal. Ó. O teto do celular tá fechado. Mas olha que coisa mais linda. O interior desse carro é lindo demais. Vamos abrir aqui, ó. Olha isso. Olha esses detalhes, pessoal. Lindo, 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 lindo. Entramos aqui. A gente tem acesso a isso aqui, ó. Olha essa visão. Meu irmão. Modo esportivo. O cheiro de novo desse carro aqui tá incrível. Pisou no freio também a mesma coisa esse daqui. Você vem aqui e liga. Aí tem o painel. Já tem um quadradinho, né? Todo touchscreen. Olha que bonito, cara. Esse pra mim é um dos Porsches favoritos, rapaziada. Pela cor do interior. Pela milhagem também. Né? Cara, é um carro super completo esse, cara. Teto sonor panorâmico. Mano, muito firminho. Você sente aqui, você vê o reloginho aqui porque ele é turbo, né? Olha isso. Muito bacana. Olha que interior mais lindo, rapaziada. Som da Bus também. Baita de um som dentro do carro. Não precisa mexer com som nada. Olha isso, cara. Lindo demais. Esse aqui é carro de um milhão no Brasil, gente. Olha isso. Uma Ford Raptor. Essa tá linda demais, tá? Já falo pra vocês, rapaziada, que ela tá 49 mil dólares, tá? E ela tem 99 mil milhas. Mas é Ford, né? Caminhonete anda muito mais. Vocês sabem disso. Mano, monstra, monstra. Até quem não gosta de caminhonete, passa a gostar. Porque ela é linda. É um baita de um carro, viu, gente? Mano, isso aqui sobe até na parede, cara. Ó, entradinha de ar. Saída, né? Chave codificada. Cabine dupla. Olha essa roda. Olha essa roda. Cabine. Agora, a parte de trás. Olha isso. Cara, a Raptor é muito linda, cara. Muito, mas muito linda. Dois escapamentos. Quer ver por dentro? Então, vamos ver. Começar pra parte de trás. Olha o tamanho desse carro. Banco de cor, lógico, né? Um teto solar panorâmico, claro, né? Mano, aonde com 49 mil reais você compra um carro desse? Olha o espaço que você tem aqui. Olha esse teto solar que abre. Olha aqui. A parte de trás. Olha isso, gente. Ó. Bacana de couro. Ah, vou entrar aqui pra vocês verem. Olha a visão que você tem. Vamos ligar, né? Pra ver o barulho da criança. Onde que... Liga aqui. Não gostei que é escondido. Nossa, que barulho. Olha que legal. Ali tem o painel também. Ah, parece o painel do Fusion, mano. Do Mustang, quer dizer. Tem Mustang, tem CarPlay também. Olha lá. Olha. Tá vendo? Detalhe aí. Tem a tomada, olha. Tem aqui. Revestido em couro também. Aqui é um jeito de churrasco. Isso tá barulho ali, rapaziada. Ó. Passa a marcha pro modo esportivo. Olha o barulho. Lindo demais, cara. É isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho pra vocês o calor, bem calor na Flórida. Obrigado, Deus. Dos carros que tem aqui. Então, se você quiser conhecer o Instagram da loja pra você ficar por dentro de todos os valores dos carros, clica aqui no primeiro link na descrição. Todo sabadão eu tô aqui comendo churrasco com vocês. De graça. Seu Júlio, não precisa pagar. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã. Tem vídeo todos os dias aqui nesse canal. Amo vocês. Fui.